Hoje eu chamei meu amigo Heigs pra gravar o Não Escolha Fruta Errada. E aconteceu que eu tive muito azar. Fica até o final pra ver. Opa, Heigs! Tô ocupada, bandirada, bandirada. Como é que você tava, mano? Mano, tô muito do mal, tá ligado? Tô muito do mal? Você sabe pelo que eu te trouxe aqui, né? Eu sei. O pessoal já tá vendo aí pelo título. E bom, você sabe como é que esse jogo funciona, né? Basicamente, a gente tem três espaços aqui pra tacar três frutas. Aí daí a gente vai ter começado a dar dica. Alguém vai escolher. Pega as duas frutas, guarda aqui e nós vamos tirar o PVP. Aqui, caso, vamos supor que a gente tem duas frutas muito iguais que quase não se dá dano. A gente vem aqui e pega a espada. Agora vamos supor, tu tem uma fruta muito ruim que não dá dano em mim e eu tenho uma normal que dá dano, tu se ferrou. E daí aqui também tem o bloco de ouro pra nós botar aqui as pontuações. Então vamos lá? Tá bom, tá bom. Ó, eu diria que ficou justo. Média, boa e ruim. Olha, a minha... Tá. A minha também, a minha também, a minha também. Ah, e uma curiosidade. Olha aqui do ladinho, aqui do ladinho, aqui, ó. O último vídeo que nós gravamos disso, por incrível que pareça, pegou 17k. Então, né, já sabe, né? Vamos gravar de novo e tamo aqui, ó, indo no Arlong Park. Vamos lá, pode começar aí. Olha que absurdo. Ó, primeiramente, a gente tem um... Um bom dia. Uma fruta ondulada, assim, tá ligado? Uma fruta ondulada, que ela ondula, tá ligado? Só uma fruta ondulada. Uma fruta ondulada. Ela é muito ondulada, até o cabo dela é ondulado, tá ligado? É a fruta ondulada. É isso. Temos uma cereja. Uma cereja. Nossa, a cereja deve ser a mero. E temos... Cara, como é que eu vou... Como é que eu vou explicar? Isso daqui é uma amora, mano. Isso daqui é uma amora. Não sei lá, eu não quero o próprio. Porque ela é ondulada. Uma média, uma ruim e uma boa. Eu quero a ondulada, que tipo, ela é ondulada, até o cabo é ondulada, e ela é bem ondulada, sendo ondulada. Tá bom. Mas ela é ondulada. Tá, ó. Você quer uma fruta verde, uma fruta roxa ou uma fruta azul? Tá falando isso aí? Não tem muito o que falar, mano, é pra gente ver tudo igual. Uma fruta verde e uma fruta roxa. Olha isso daqui, mano. É igual isso daqui. Eu quero uma fruta azul, mano. Ah, eu vou me ferrar. Tô vendo. Já sei que é fruta. Azul. Azul, roxo e verde. Isso daqui é azul? Uhum. Tá. Podeu mesmo? Uhum. Vai. Tu pega melhor. Ah, justo, pô. Batalha de energia. Justo, justo, justo. Vem cá. Toma aqui fora. Aqui não tem. Vamos lá. Deixa eu me alimentar aqui. E tem que desativar a logista. Tem que deixar lá no vermelho. Uhum. É bom que a minha fruta é lavoura. A minha tá com a preda gelada. Olha que isso. E depois você tem que apertar o alt pra ativar a outra barrinha. Três. Dois. Um. E valendo. Toma a preda. Toma a preda gelada. Toma a preda gelada. Toma a preda gelada. Bom, como vocês viram aí, eu acho que o editor vai deixar na tela. Simplesmente o Mind ele crachou, tá ligado? Eu voltei aqui com a fruta, só que o Rags morreu. E nós estamos considerando isso como se tivesse ganhado ponto. Afinal, eu matei ele. Então, bom. Já sabe, né? Eu usei o Ice Age. Só que eu fiquei travado. Só que o Ice Age é aquele que trava no chão, tá ligado? Eu fiquei travado. Eu queria me mexer, mas que eu não conseguia me mexer, tá ligado? Vai, vamos lá pra terceira. Segunda partida. Muito ruim. Eu não sei o que ela faz, tá? Tá, vamos lá. Ó, você quer uma fruta que ela... Ah, mano, é igual de novo. Verde, azul ou vermelho? Não tem muito o que falar, mano. É igual isso daqui. Por que eu falo disso daqui pra isso daqui? Cara, eu quero uma fruta... Verde, azul e vermelho. Vermelho. Você tá roubando. Então não, eu só olhei minhas frutas vermelhas pra mim. Ah, não pode olhar o safado. As minhas, as minhas. Vamos fazer isso. Duas. Ó, você quer uma fruta que parece que tem um pé de galinha enfiado nela? Você quer uma cereja de novo? Ah, já sei. Eu quero um pé de galinha. Não precisa nem falar o resto. Ou você quer um... Me dê a suna. Me dê a suna. Ou você quer um corno. Eu quero a suna, eu quero a suna. Tá bom. Me dê a areia. Já combina com o meu trajado aqui, ó. Você conhece o Mr. Zero? Infelizmente você errou. Não era o do Mr. Zero? Não, é um pé de galinha. Merda. Ah, mas vamos lá. Mago? O que é isso aqui? Mogo banana, o quê? Mogura não é o nome da arma do Katakuri? É, mano. Ué, a fruta é mogura também, ué. Mogu, eu... Eu acho que é a fruta do... Espera aí, eu acho que é. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho... Mano, é a fruta da topeira. É a fruta da topeira. É isso, mano. Eu não sou comigo. É, eu quero ver se você me acharam. Eu achava que era aquela fruta lá do... Daquele cara... Do Flamingo, tá ligado? Que ele fica soltando catarro. Eu achava que era essa fruta. Mano, eu achei que era tipo a do búfalo, velho. Só que não tenha sentido que a do búfalo tem chifre. Vai pra longe, cara. Vai pra longe. Aquela tem um pé de galinha. Vai lá pra longe. Vai. 3, 2, 1... Não, pera aí. Eu vou comer a fruta ainda, cara. Ah, tu não comeu ainda, pô. Cara, despegarado. Não, eu tava vendo. Imagina se eu tô gravando e deixo o áudio mutado, tá ligado? Meu Deus, vai ficar em uma de três com isso. Tá, vamos lá. Não, pera aí. Eu tô preparando meus ataques. Vamos lá. Loguinho. Pronto, pronto, tá pronto. Tá... Ah, eu não sei o que eu vou fazer aqui, velho. Mas vamos lá. 3, 2, 1... E valendo. Vamos. Não, 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 não. Massa um coração. Matei. Morri também. Eu fiquei com um coração, velho. Eu venci. Só que eu tô pegando fogo. Eu tô pegando fogo. Pra mim, tu não tá. Pra mim, eu tô pegando fogo. Mano, como assim? Pera aí. Tu tá com de magma, tu pega fogo na lava? Tu desativou a lei da logue o poder? Um cara é um gênio, um cara é um gênio. Vamos lá pra terceira. Nossa. Mano, só vem essa fruta. Nossa, vem coisa boa. Ah, Mano. Duas médias é uma boa, pô. Vamos lá. Ah, veio duas bolas e uma... Péssima, pelo menos. É você agora. Vamos lá. Você quer uma cereja? Você quer uma mora? Ou você quer um corno? Um cocô? O quê? Um corno. Um corno? Ah, chifrudo, chifrudo. Provavelmente é o búfalo. Mano, só tem fruta merda, velho. Me vê, sei lá, uma cereja, mano. Vai que eu pego pelo menos uma merda, não consigo petrificar. Meu Deus. Só que você quer um caixa de banana, você quer que pareça um minério ou uma bola? Mano, eu quero... Eu quero... Eu quero... Ah, meu Deus. Você não tá roubando, não. Eu quero que pareça um minério. Eu quero que pareça um minério. Eu quero que pareça um minério. Você não tá olhando aí, não, né, safado? Não, não tô, não. Você tá sabendo, hein? Vai. Eu tirei a boa? Eu tirei a boa? Pira média. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Sereja, cara. Sereja tem dois caixinhos, cara. Não, eu tô dizendo... Na primeira eu falei, parece uma cereja. Uma cereja. Uma cereja. Uma. Eu falei com ênfase no... Oh, Deus, eu vou matar esse cara, mano. O que que é minério? Ah, eu fiquei muito pequeno. Ah, o que que tá acontecendo hoje, cara? Você tá roubando. Você só me deixou fruta ruim. Pelo menos a sua merda já acabou. Cara, entre uma... Não sei. Entre uma... Entre... Entre... Tipo, eram duas muito boas. Tipo, muito absurdamente boas. E essa aí. Ah, não. Como assim? Não, pera aí. Olha aqui o nome do bagulho. É um paper float. É um bagulho, tipo... Tô tá meio que voando com um pedaço de papel em cima. Calma aí. Deixa eu testar uma coisa rapidão. Deixa eu testar. É que nem aquele pequeno gigante, tá ligado? Aquela série. Não tem de que ir. Mano, tá cheio de lava ali. Não é isso, mano. Tentei pegar um papel pra ver se ia. Não é não. Me trollaram. Passaram o bait errado. 3, 2, 1 e... O que é que você tá de cauda aí, mano? Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, ai, eu tô lagando. Eu tô lagando. Eu tô lagando. Eu tô lagando. Nossa senhora! Ai, eu não vi que ia lá, velho. Nossa, mano. Não dá, mano. Mano, tu me deu um tapa. Tira o bike a metade da vida, velho. E mata aí. Mano, isso foi muito triste. Isso foi muito triste. Isso foi muito triste. Nossa, eu não consigo fazer, não, velho. Eu desisto. Tá, agora eu. Vamos lá. Você quer uma bola azul, uma verde, ou você quer um bagulho branco amarelado? Uma bola azul, uma verde... Cara, eu quero... Eu quero um bagulho branco amarelado. Essa não vai com fruta ruim, cara. Nenhuma, cara. Você tá roubando, velho. Ou você tá olhando na F5, né? Por si, eu vou ter que aumentar a sua parede. Não, não, não. Não, 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 não. Eu diria que eu não vou. Ou você tá roubando de algum jeito. A gente tem uma cereja de uma folha só. Nossa, vai vir a Silent, não? A gente tem uma fruta muito esquisita vermelha e a gente tem amora. Fruta esquisita vermelha, sei lá, mas... Meu Deus. Aí, teve sorte, meu nome. Ah! Não é tão bom, mas é bom. É Roronomia. Ah, é da Perona. Nossa, eu lembrei agora. Eu lembrei agora dela falando só. Não lembro disso, não. Dá um TP aqui, dá um TP aqui. Você não vê uma pista aí? Ah, eu não vejo uma pista. Eu vejo, uai. Como é que você acha que eu entendo das coisas? Você não entende das coisas? Eu acho que eu vou lembrar o nome dos caras rindo, falando o bagulho. Eu lembro, eu lembro. É o único diferente, né? Cara, ela tem um ataque... Ela tem um ataque que faz a pessoa ficar com depressão. Tumblr. É isso. Vai falar, né, Fih? Cadê meu espaço aqui? Cadê minha hora de respirar? Não vai até, deixa eu respirar. Vamos lá. 3, 2, 1... E vai... Oh, não falei! Não falei! Eu não falei! E aí? Contou, contou. Contei não, achei que você já... Nossa, o cara tá roubando. O cara tá roubando. Editor, bota aí o replay do vídeo falando já. Cadê o já, editor? O editor não vai botar nada, porque não tem. Você tá roubando. Você vai se aproximando. Olha... Claro, eu tava tentando abrir a room que não tava dando. É claro, você já começou a tentar abrir o negócio. Você matou, cara. Você matou, cara. Era pra dar kill em mim. Era pra não jogar. Você tá vendo? O cara já tá roubando. Tá matando... Tá matando os dois. Quando não é pra começar, tá dando... O editor deste vídeo já não aguenta mais editar. Então, pra ele não ter um ataque de raiva e sair chutando mendigos, vamos para a batalha final. Podemos ir? Peraí, tô só solucionando as coisas. Bem-vindo. Tá, deixa eu ver aqui com o IC e o IC é o primeiro, tá? Pode ir? Peraí, só testar o negócio aqui. Pode gravar, pode gravar, pode gravar. Eu tô gravando. O que você tá testando? Legal. É que você tá no criativo, né, mano? Assim... Não, não, não. Peraí, peraí. Não, não. Olha o que. Olha o que foi legal. Você dá um pulinho, tá ligado? Entra no survival. Agora foi. Pode ir? 3, 2, 1 e já. Eu queria dizer... Olha aqui, meu companheiro, meu amigo, meu consagrado. Cadê tu? Achei fácil essa batalha, tá? Nas primeiras eu perdi. Mas todo mundo sabe que quem ganha na última é o campeão, né? Ó. Tá vendo isso? Então, Heigs, eu queria dizer que foi uma luta fácil. Muito obrigado e, mais uma vez, eu ganhei porque eu sou melhor. Peraí, 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 peraí. Você achou fácil, né? Você foi fácil, né? Você... Você acha muito fácil, né? Você acha muito fácil, né? Você acha muito fácil, né? Pode explodir, eu tenho logia. Acho que eu tô mudando. Tá bom. Achei fácil, aí. Tchau. 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 Tchau.